Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Vingadores Ultima. É pessoal, vocês sabem o quanto eu tô ansioso pra assistir esse filme. É sem dúvida uma das coisas que eu mais quero assistir aí nos últimos anos e acredito que pra você que é fã da Marvel também. Ainda mais depois do sucesso estrondoso que foi Guerra Infinita. Cara, que filme. Eu não me canso de repetir isso. Aquele é sem dúvida um dos melhores filmes de heróis já feitos. E Avengers Endgame tem potencial pra ser tão bom quanto ou até melhor que Infinity War. Eu sei que é difícil superar aquele filme, mas tudo é possível. Porque eu quero ser surpreendido na hora que eu chegar lá no cinema. Eu também. Gente, hoje eu quero comentar uma coisa aqui com vocês. Acredito que nessa altura do campeonato todos vocês já devam saber que teremos sim viagens no tempo. E caso não seja uma viagem no tempo, deve ser uma viagem entre universos paralelos. E obviamente eles devem usar o reino quântico ali pra fazer isso. Isso é meio que óbvio. Isso é sem dúvida o maior spoiler que a gente tem desse filme até o momento. Alguma dessas coisas vai acontecer com certeza. Mas aí se a gente for parar pra pensar nessa possibilidade aí de viagens no tempo, mais especificamente pro passado. A bagunça que isso poderia acontecer. Caso os Vingadores realmente voltem pro passado e decidam pegar as joias antes do Thanos. Pensa aí galera, a bagunça que isso tornaria os filmes da Marvel. Se eles pegassem por exemplo o Cubo Cósmico. A Hydra não conseguiria evoluir as suas armas e talvez nem a SHIELD existiria. E muito provavelmente, talvez o Capitão América nem fosse congelado. Dá pra vocês entenderem a bagunça que isso poderia tornar o UCM. Isso poderia acabar sendo pior que o estalar de dedos do Thanos. Mas a gente sabe que isso é um filme, dá pra gente adaptar. Pode ser que haja algum furo de roteiro também. Isso é meio que óbvio que sempre acontece em alguns filmes por aí. Mas eu digo isso aqui gente, é pro futuro da Marvel. Caso realmente eles sigam esse plano aí de viagens no tempo pro passado, tentando buscar as joias antes do Thanos. Eles simplesmente mudariam tudo que a gente conhece. Em Vingadores 1, em Vingadores Era de Ultron, nos filmes do Homem de Ferro. Tudo seria alterado caso isso realmente aconteça. Como ficaria o futuro dos filmes da Marvel? A gente sabe aí que a gente já tem garantido Homem-Aranha Longe de Casa. Que já saiu o trailer, todo mundo aí já deve ter visto, eu fiz reação aqui no canal. E uma coisa que a gente pode notar é que parece que não houve estalar de dedos do Thanos coisa nenhuma. Tá tudo numa boa, a Terra tá tranquila. Mas aí você pode estar falando, ah não Yuri, esse filme deve se passar muito tempo depois de Ultimato. Aí é que você se engana meu amigo. Porque Homem-Aranha Longe de Casa se passa pouquíssimo tempo após Vingadores Ultimato. Ou seja, esse trailer nos deu spoiler e os Vingadores reverteram sim o estalar de dedos do Thanos. Mas aí vamos parar pra pensar um pouco aqui. Ou foi isso que aconteceu, ou esse Homem-Aranha Longe de Casa se passa em uma realidade alternativa. Sim gente, essa possibilidade existe e tem grandes chances dela ser real. Não me diga. Porque como eu disse, caso os Vingadores voltem ao passado, eles alternariam todos os acontecimentos do CM. Isso não é dúvida pra ninguém. Se eles fizerem isso, tudo que a gente conhece vai ter que ser mudado de alguma forma. E isso ficaria muito difícil talvez de dar continuidade no cinema. Caso todos os acontecimentos fossem revertidos. Uma forma de dar continuidade nesse universo seria talvez em uma realidade paralela. Que quem sabe o Homem de Ferro tenha morrido. Alguns outros personagens como o Capitão América também. Sobrando somente Capitã Marvel, Doutor Estranho. Esses personagens que realmente vão dar continuidade ao universo cinematográfico da Marvel. Então realmente é de se parar pra pensar. Pode ser que no futuro do UCM a gente viva em um universo diferente desse que a gente já conhece. E uma coisa também que pode realmente indicar que isso é verdade. É que saiu algumas notícias aí falando. Que a Marvel agora futuramente vai focar mais nos filmes solo dos personagens. Não vai fazer tantas ligações. Igual estava acontecendo. Todo filme se encaixa no outro. Com cenas pós-créditos. Alguma referência. E parece que agora nessa fase 4. Isso não vai ser tão frequente como a gente conhecia. Obviamente os filmes vão se passar no mesmo universo. Mas não vão ter uma ligação tão direta assim. Porque apesar da gente que é fã adorar isso. Pros roteiristas deve ser bem complicado. Ter que ligar um filme no outro. Não pode mudar isso porque atrapalharia aquele filme. Deve ser chato escrever um roteiro assim. Mas gente, apesar dessa teoria aqui não ser uma certeza. É inegável que ela é bem possível que possa sim acontecer. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso é verdade? Que teremos um universo paralelo após a fase 4 da Marvel? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Que além disso a gente pode trocar uma ideia. Beleza? Se você é novo, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos. Já clica aí embaixo nesse botãozinho vermelho. Ative o sininho e me siga nas redes sociais. Que assim você não perde nenhuma novidade aqui do Coisa de Cinema. E lá nas redes sociais também eu estou sempre postando notícias, curiosidades. Então os links estão todos aqui na descrição. Não esquece de seguir. E uma forma de ajudar muito aqui o canal a crescer. É compartilhando esse vídeo com seus amigos. Compartilha com pelo menos um. Que assim você me ajuda demais. E além disso seu amigo também pode curtir bastante o vídeo. Mas então foi isso gente. Obrigado por assistir. E valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto